Olá, nós estamos mais uma vez aqui juntos no Ponto de Encontro. Eu sou Andréa Freire, eu sou psicanalista aqui em Sorocaba, também professora do INPSI, Instituto Nacional de Psicanálise. E esse encontro nosso, em alguns minutos, é para propor alguma reflexão, alguma coisa que a gente possa trocar juntos, que por mais que só você esteja me ouvindo e eu não o esteja ouvindo, o que fazemos aqui produz em mim pensamentos, me leva também a questionar depois. E eu acredito que, de alguma forma, o que eu falo para você reflete, reflete na existência, não é mesmo? Ah, e uma grande rede humana, onde estamos todos conectados? Eu disse em um vídeo, juntos nós saímos dessa, nessa pandemia. E eu acredito que isso tem a ver com a vida também, em diversas áreas, situações. Hoje, eu gostaria de pensar, junto com vocês, sobre a beleza oculta. Existe um filme que eu recomendo, Beleza Oculta. É estrelado pelo Will Smith. É um filme sério, tá? Dramático até, eu diria. É muito interessante. E no momento do filme, é falado sobre a beleza oculta. Não vou dar spoiler aqui, não vou contar. Mas sugiro falar sobre depressão, melancolia, perda, luta para viver, recomeçar. O que eu quero dizer aqui com você? Nós precisamos encontrar a beleza oculta, muitas vezes na nossa vida. Em uma situação que estamos vivendo hoje. No casamento, no trabalho, nas amizades. Em momentos de tribulação, de superação e até mesmo de sofrimento. Há uma beleza oculta. Do aprendizado, da ajuda que um outro me dá inesperadamente. É uma beleza oculta. É algo que nós podemos enxergar. Quando nós ajudamos alguém, está passando por um momento difícil. O nosso olhar, o nosso sorriso. Há uma beleza oculta aí. Eu ouso dizer, porque eu já passei por perda muito, muito dolorida. Que às vezes até há uma beleza oculta. Em situações tristes. Em situações que aprendemos. Em situações que ficam lembranças, perfumadas. Em situações em que enxergamos o valor do outro. O valor daquele trabalho. O valor daquela conquista suada. Há uma beleza oculta aí. A beleza oculta na vida. É preciso um olhar apurado para enxergá-lo. Mas eu acredito que nós conseguimos. É um exercício. É uma vontade. Eu acho muito bonito o dia nublado. Dia de chuva. O céu cinza. Eu vejo uma beleza oculta ali. Mesmo que possa me amedrontar. Causar danos. Mas isso é a vida. A vida tem tudo isso. E não é porque ela tem tudo isso que nos chateia. Que ela perde a beleza. Existe uma beleza oculta. E eu venho propor a você. Encontre a beleza oculta na tua vida. Encontre a beleza oculta em você. Um caminho de autoanálise. De encontro. De superação. Isso também é psicanálise. Para mim e para você. Ok? Encontre a beleza oculta em você. Até mais. Até daqui a pouco. Em um outro momento. Paz e bem. Paz e bem.